Iridium Recebíveis Imobiliários, ou IRDM11. O que tem de tão especial nesse fundo pra ele tá negociando com um PVP de 1,4, mesmo sendo um FII de papel e mesmo assim continuar subindo? Fala aí, estudantes! Tranquilo, meu nome é Matheus, eu tenho 13 anos e eu já estou em busca da minha liberdade financeira. No vídeo de hoje eu vou trazer a melhor análise de um FII que eu já fiz aqui no canal. Tão boa que eu vou ter que dividi-la em duas partes. A primeira é uma análise completa do Iridium e a segunda parte é cornetando o vídeo do Rodrigo Colombo que disse que comprou o IRDM11 a 1,4 de PVP. Era um milhão de comentários dizendo que eu sou burro porque eu paguei caro, vai lá. Ai que burro, dá zero pra ele. O IRDM11 é um dos fundos de papel mais queridinhos pela galera, pelos investidores e é gerido pela Iridium Gestão de Recursos. Ele fechou o mês de janeiro custando R$138,39 e distribuiu nos últimos 12 meses R$12,34, o que dá em torno de 9% de dividendos. Esse é o histórico de cotação do Iridium e a gente vê que ele está numa escalada rumo à lua, mas a gente vai comentar sobre isso mais pra frente. Vamos ver aqui esses outros dados. Bom, ele tem um patrimônio de R$1.587.000.000, o que dá R$99,21 de patrimônio por cota. Então, seu PVP agora é de 1,39. Em sua base tem aí 121 mil cotistas e o dividendo agora em janeiro foi de R$1,59, o que dá um rendimento de pouco mais de 1,13% no mês. Aqui nesse gráfico eu agrupei por ano e dá pra gente ver que os dividendos vêm numa crescente, assim como sua cotação. Agora nós vamos analisar mais a fundo esse FII pra saber como que ele gera renda pra distribuir mais de 1,10% de dividendos no mês, por que ele está subindo tanto e por que ele está tão caro. Aqui a gente pode ver que apesar dele ser um FII de papel, apenas 56% da sua carteira está alocada em CRIs, 27% da sua carteira está em FIIs e 17% é caixa que está em renda fixa. Olhando para os indexadores dos CRIs, 22,49% são indexados pelo IPCA, 13,8% por IGPM, 1,24% por IGPDI, 17% por CDI e 19,5% por CDI mais um prêmio. Agora eu vou mostrar uma tabela pra vocês que eu geralmente não mostro nos meus vídeos, mas que pro RDM é muito importante, que é a tabela de compra e venda de FIIs e CRIs. Eu vou mostrar aqui e depois eu explico melhor. Aqui são os CRIs que eles compraram e venderam ao longo do mês de dezembro. Vejam que eles tiveram várias compras, porque o fundo estava com bastante caixa devido à oitava missão que eles fizeram, mas também tivemos muitas vendas. Depois se quiserem olhar com mais calma, dê uma pausa aí no vídeo. E nessa outra tabela tem a movimentação da compra e venda de FIIs. Lembram que 27% da carteira são FIIs, então eles compram e vendem outros fundos imobiliários. Inclusive eles fizeram flipagem aqui com o BCRI e DEVA, por exemplo. Outra coisa que eu geralmente não mostro nos meus vídeos, porque eu acho que ia ficar muito técnico, mas aqui também é importante de mostrar, é o DRE, mas eu vou tentar ser o mais simples e rápido possível. Aqui o demonstrativo de resultado mensal. É como se fosse o balanço de uma empresa. Mostra tudo o que entrou e saiu de dinheiro. Mas o que eu quero mostrar são essas duas linhas aqui. Negociação. Tanto de CRI quanto de FII. Essas linhas são resultado daquelas compras e vendas que a gente acabou de ver. Em dezembro o saldo daquelas compras e vendas dos CRIs foi de 354 mil reais e dos FIIs foi de 7.482.000 reais. Um valor muito expressivo se você for considerar que a receita total do fundo foi de pouco mais de 20 milhões de reais. E só para vocês entenderem um pouco melhor esse quadro e de onde vem o valor que o fundo distribui de dividendos, os 1,59 reais que o fundo pagou agora em janeiro é o total de receitas menos as despesas, o que vai dar esse resultado caixa de 18.290.989 reais. Dividindo esse valor pelo número de cotas, dá exatamente os 1,59. A estratégia do fundo é muito clara e eles inclusive descrevem isso no seu relatório. Isso quer dizer que eles têm critérios técnicos e uma equipe especializada para estruturar, adquirir e acompanhar os CRIs. Isso aqui se refere às emissões e é um dos pontos que o IRDM se destaca. Inclusive o Rodrigo Colombo até falou no vídeo dele, porém eu vou falar mais sobre isso lá na frente. A maior parte dos FIIs adquirem um CRI e ficam com ele até o final para receber aquela taxa acordada, o que não é ruim. Mas o IRDM sempre que vê uma possibilidade de ganho de capital, o que vai gerar uma renda para o cotista, ele faz. Eles investem parte da carteira em outros FIIs, tanto para ganho de capital quanto para dividendos, já que se você for olhar, a maior parte da carteira deles de FIIs está alocado em high yield. Agora eu vou comentar a estratégia do Rodrigo Colombo para comprar o IRDM11 mesmo com um PVP tão alto. Mas para o vídeo não ficar com uma hora, eu vou encerrar o vídeo por aqui e deixar a continuação aí nos comentários fixados ou na descrição quando for lançado. O vídeo sai daqui dois dias. Então já se inscreve para não perder, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no botão da fortuna que é esse daqui. Porque se você não clicar, você sempre vai comprar um FII acima do valor patrimonial. Um abraço para vocês. Falou! Tchau!